Música Para o Rei Nacional Balache, junto com o Estelares Casino, a Uniparega-la-Pueblo, um concierto completamente gratis. Se trata de a banda, era, foi o show. Já vira o último, na etapa da presente, dentro do Ballroom de Marriott Estelares, foi uma fiesta privada, um concierto completamente vendido, sold-out, e devine demanda, opiando PDP. Eu opiando no Pora 30, no último Azteca, devine concierto de Awella Sabra, completamente sold-out. E ora, Brauerei Nacional Balache, junto com o Estelares Casino, a Uniparega-la-Pueblo, um concierto, mañan, já domingo, começando por seis horas, aqui na Neba, na San Nicolás. Tanto é o quadro tam, porque é 40 anos de existência, de Banda Era. Vamos conversar com o representante de Neba, para contar-nos mais de evento de manhã, já domingo, era, aqui fora em Neba, na San Nicolás. San Nicolás é o nosso primeiro evento aqui na Neba, e nós convidamos a San Nicolás e a Aruba completo na Neba, para bem disfrutar do nosso primeiro evento aqui na Neba Restaurant. Era autentico, nós começamos seis horas, agora, nós vamos repetir para vocês, bem trempan, meses nós vamos limitar, nós temos buckets, nós temos os coquetéis, nós temos os coquetéis, com o nosso trabalho, barbeque zone, nós estamos on fire, então, eu recomendo para vocês, bem trempan, era, 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 é o seis horas, então, be there. Come with your family, come with your gang, come with your crew, we welcome you, alright? Tables are limited, mesa não é muito limita, barbeque zone, minha nome é de, lota on, buckets não, nós temos o bom frio, balaxi, bom frio também, tem specialties, para chile, balaxi, nós estamos aqui, na mesa local.